Olá, muito boa noite pra você. Agora, 6 horas e 50 minutos. Na tela, imagens ao vivo de Taubaté, faz 21 graus na cidade neste momento. Confira os destaques do Banho de Cidade desta quarta-feira, 23 de setembro. Pra conseguir mais qualidade de vida pro filho que luta contra uma doença rara, a família de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, precisa de um medicamento considerado o mais caro do mundo, 12 milhões de reais. Médico de São José dos Campos é um dos voluntários para os testes da Coronavac, a vacina desenvolvida pela China com o apoio do Instituto Butantan de São Paulo. Concessionária que administra a Rodovia dos Tamoios libera o tráfico no trecho de Serra, após mais de 24 horas de interdição por causa da chuva. No mês de prevenção ao suicídio, a história é de uma família de Santo Antônio do Pinhal que luta contra a dor causada pela saudade de alguém que partiu de maneira tão repentina. E ainda mais um tal Batiano conquista o troféu do Masterchef, a maior competição de culinária da TV brasileira. O Bande Cidade já está no ar. Na TV e também na fanpage. Da TV Bande Vale no Facebook. Até outubro, o governo de São Paulo deve receber o primeiro lote com 5 milhões de doses da vacina contra o coronavírus que está sendo desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. É quando devem terminar os testes que iniciaram no mês passado e contam com a participação de voluntários aqui da nossa região. Nesta quarta-feira, o governador João Doria afirmou que a maioria, cerca de 95% dos mais de 50 mil voluntários envolvidos no estudo na China, não apresentaram efeitos colaterais. Centros de pesquisa estão fazendo a testagem da vacina contra o coronavírus em voluntários no Estado desde o mês passado. A vacina, que recebeu o nome de Coronavac, está sendo desenvolvida na China com o apoio do Instituto Butantan e já está na fase 3 de testes em humanos. O processo deve durar até novembro, com 9 mil voluntários. Metade deles está recebendo doses de fragmentos do vírus para que o organismo produza anticorpos. E a outra metade recebe doses de placebo, uma substância com as mesmas características, mas sem efeito. Assim, os pesquisadores poderão verificar se quem tomou a vacina ficou de fato protegido em comparação a quem recebeu a dose sem efeito. O Pedro, por exemplo, recebeu a primeira dose no fim de semana e não sabe se é a verdadeira ou a placebo. Até agora, apareceram algumas reações bem leves. Eu tive um quadro subfebril, 37, um pouquinho de dor no corpo, um pouquinho de dor na garganta. Acabou coincidindo com essa virada de tempo, então a gente fica na dúvida o que será que pode ser, mas tive alguns sintomas sim. O Instituto Butantan é um instituto extremamente sério, então se é um estudo vindo de lá, já tem uma confiabilidade e uma chance de dar certo muito maior. Eu estou com boas expectativas e se Deus quiser, em muito menos de um ano, ou seja, três a seis meses, a gente já deve ter algum resultado em relação a esse estudo. Depois que o voluntário faz a primeira dose, ele passa a ser monitorado pelos pesquisadores e responde a um questionário diariamente, contando como está se sentindo. É assim pelos próximos 14 dias, quando chega a hora de fazer a segunda dose da vacina teste. Antes da vacina ser lançada no mercado. Então precisa existir vários passos laboratoriais anteriores até chegar nos voluntários humanos em pequeno número, depois nos voluntários humanos em grande número, um número suficiente para ter uma bagagem de como a vacina funciona. Esses voluntários são essenciais realmente para que se possa depois ter uma vacina segura e que apresente uma resposta imunológica adequada. O resultado dos testes ainda nem saiu, mas o governo do estado já se antecipou e comprou 46 milhões de doses da Coronavac, que devem chegar até dezembro. As imunizações só devem ser aplicadas na população se for considerada segura. Se isso acontecer depois da última fase de estudos clínicos, a vacina será registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e o Instituto Butantan terá que firmar um acordo com a farmacêutica chinesa para produzir a vacina em larga escala e disponibilizar a população. Mas enquanto isso não acontece, a médica especialista em saúde pública lembra que as medidas de prevenção são o melhor remédio. Por enquanto não tem vacina e não tem remédio. Então o que a gente precisa é, fique em casa, saia somente na medida do essencial, use a máscara, a proteção, a lavagem de mãos, a água e sabão, o álcool gel, tenha juízo. Juízo é bom. Olha, agora a gente destaca a luta de uma família de Campos do Jordão para conseguir arrecadar dinheiro para comprar o medicamento mais caro do mundo. São cerca de 12 milhões de reais. O menino de apenas um ano e dez meses sofre de uma doença rara e o remédio importado, liberado recentemente, é o principal tratamento para evitar consequências mais graves. Porém, deve ser feito até os dois anos de idade. Uma corrida contra o tempo que acabou estimulando uma corrente de solidariedade. Esse é o Guilherme, morador de Campos do Jordão. Tem um ano e dez meses de vida. A roupa de super-herói representa bem a luta que ele trava todos os dias contra a atrofia muscular espinhal tipo 1, uma doença rara. Para iniciar o tratamento, o Gui precisou de um medicamento que não tinha na rede de saúde pública do Brasil. A família teve que recorrer à justiça para conseguir ter direito ao remédio importado. E foi um período difícil. O Gui chegou a ter quatro paradas cardíacas. Ficou três meses internado na UTI durante o tratamento. O problema é que essa história se repete. Dessa vez, a luta é ainda maior. E agora, ele precisa de um outro medicamento que também não tem no país. Só que esse custa 12 milhões de reais. E só pode ser aplicado até os dois anos de vida. Por isso a pressa. O prazo vence em novembro. Ele corre, sim, o risco de perder essa medicação. Porque a cada seis meses, a gente faz uma bateria de exames para saber se essa medicação está tendo uma certa eficácia. É feita uma escala onde é pontuado os ganhos dele. E através dessa escala, é decidido se continua ou não com esse tratamento. Porque entende-se que se não teve melhora de pontuação, aumento na pontuação, significa que a medicação não está surtindo o efeito esperado. E nós tememos que, se ele perder essa medicação, não vai ter mais nenhuma proteína para manter o neurônio motor dele vivo. Então, volta tudo a estaca zero novamente. O tratamento é muito novo. Então, algumas respostas a gente ainda não tem. Mas sabe-se que o mecanismo de ação dele é muito bom. Então, espera-se que tenha realmente um bom efeito, uma boa eficácia. Ao ponto de ter uma estabilização da doença e de ter uma melhor qualidade de vida. Evitando a progressão. Já que a gente sabe que a história natural da doença vai ser uma progressão para um quadro muito grave. E de perda de funções que ele ainda mantém. E, inclusive, com risco de vida. Por isso, a família pede ajuda. Até agora, conseguiu arrecadar 2% do valor. E, por outro lado, iniciou um processo para pedir na Justiça o direito a esse medicamento. E a corrida contra o tempo para ajudar a família do Gui a conseguir comprar o remédio mais caro do mundo ganhou repercussão. E a luta está vindo por todos os lados. Tanto é que essa rede de restaurantes tradicionais aqui de Campos do Jordão resolveu entrar nessa luta. Decidiu doar todo o dinheiro da venda dessa marmita tradicional para a causa do Gui. Só que, dessa vez, esse picadinho vai com um tempero especial, repleto de solidariedade. A nossa expectativa é, hoje, entre 300 e 400 marmitas do bem, que nós vamos estar comercializando. E essa verba vai ajudar ele a custear todas as despesas. Como sabemos que não vai ser só a medicação. Mas tudo que vai vir, hospedagem, transporte, todas as necessidades para esse momento que o Gui vai precisar. Apesar da dificuldade, nada assusta esse super-herói. A família mantém a esperança, principalmente depois que a justiça concedeu parecer favorável a casos semelhantes no país. Mas precisa vencer logo essa batalha, para que o Gui continue a avançar na conquista de novos movimentos. E que não retroceda. São movimentos como esse daqui, em que, aos 10 meses, teve um ganho de controle cervical. E foi motivo de muita comemoração. Sabe aquele dia que você levanta desanimado e fala, ah, hoje não é dia? Você vê esse menino aqui buscando força para respirar, buscando força para se movimentar. Eu acho que isso vale muito a pena. Por ele a gente está rompendo barreira, por ele a gente está passando por cima de limites. E eu tenho certeza e fé em Deus que a gente vai conseguir essa medicação até o dia 10 de novembro. Esse menino vai estar medicado e a gente vai estar sorrindo aí e dando o caminho para quem está vindo atrás, para quem está precisando também, entendeu? Que isso sirve de exemplo. E que exemplo, né? A gente fica aqui na torcida pela recuperação do Gui. Sempre, né? E agora as informações das estradas direto do estúdio da Rádio Band Vale FM, em São José dos Campos. Vamos falar então com o Beto Gomes. Oi, Beto. Boa noite para você. Conta para a gente a situação deste momento da Rodovia dos Tamoios. Mais de 24 horas depois, trânsito no trecho de serra já foi liberado? Boa noite. Boa noite, Otávio. Boa noite, Rosemar. E a todos que acompanham a TV Band. Muito bem, já foi liberado sim o trecho de serra ali na Rodovia dos Tamoios. Mas todo mundo olhando para cima, porque voltou a chover agora há pouco ali no trecho de serra e essa é a preocupação. Foi liberado por volta das 3, 3h30, porque secou um pouco aquele trecho onde havia o risco de escorregamento. Agora, como volta a chover de novo, começa a ser monitorado com mais atenção aquele trecho. Mas, por enquanto, tudo bem, tudo tranquilo. Motorista sobe e desce ali pela Tamoios sem dificuldades. Oswaldo Cruz, mesma coisa, não há trânsito ruim. Na Dutra, tem ali no trecho talbatiano um ponto mais complicado ali entre o 105 e o 104, mas cedo houve um acidente com 3 veículos. Foi agora há pouco, cerca de 40 minutos atrás, um engavetamento, mas agora a ocorrência já solucionada. Resta ainda alguma lentidão por excesso de veículos. Nos demais trechos da Dutra e também do corredor Carvalho Pinto e Ayrton Senna, nesse momento o motorista tem uma boa condição de passagem. Voltamos com vocês. Tá certo, Beto. Muito obrigada aí pelas informações. Beto Gomes, que segue aí com as informações das estradas na Rádio Band Vale FM até às 9 da noite. E amanhã ainda tem previsão de chuva para a região, mas até o fim de semana o tempo volta a abrir. Vamos aos detalhes da meteorologia no mapa da SOMAR. Olá, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. As instabilidades perdem força e o tempo firme volta a predominar em grande parte do estado de São Paulo. Só tem previsão de chuva agora em algumas áreas da faixa litorânea do estado e no Vale do Paraíba. Amanhã em Taubaté ainda tem pancadas de chuva isoladas com mínima de 14 e máxima de 23 graus. Na sexta-feira já não chove mais com mínima de 15 e máxima de até 28 graus na região. Em São José dos Campos também tem pancadas de chuva isoladas com mínima de 16 e máxima de 25 graus. E na sexta-feira a temperatura já consegue alcançar os 29 graus. Cinco pessoas foram consideradas rés pela justiça em um processo do Ministério Público que identificou desvios de recursos na saúde em Cachoeira Paulista. Uma delas teve a prisão preventiva decretada. Segundo as investigações, as irregularidades na terceirização de serviços de saúde revelaram a existência de uma organização criminosa que usava empresas fraudulentas em nome de laranjas para desviar recursos públicos. A investigação ainda apura a participação de agentes públicos no esquema. A pedido do MP, os denunciados e as empresas envolvidas tiveram os bens indisponibilizados. Um total de quase um milhão de reais. Os corpos de um casal de jacarei assassinado amachadadas pelo pai de uma das vítimas foram enterrados hoje na cidade. O idoso de 69 anos confessou o crime. Um crime brutal que chocou toda uma cidade. Alexandre e Marcela, ambos com 37 anos, foram enterrados no cemitério Jardim da Paz, em Jacareí, interior de São Paulo. Por conta do avançado estado de decomposição dos corpos, não houve velório. O vigilante e auxiliar de limpeza estavam desaparecidos desde o dia 12 de setembro. Familiares e amigos fizeram uma campanha nas redes sociais em busca de notícias do casal. O Alexandre e a Marcela moravam nos fundos aqui dessa casa em Jacareí, junto com as duas filhas. Uma de 11 anos, que era apenas da Marcela, do primeiro relacionamento. E uma de seis, filha do casal. Na casa aqui da frente, morava o Benedito, pai da Marcela. A dona Cleusa, que é mãe do Alexandre, dias depois do desaparecimento da filha e também do genro, veio aqui para a residência. E algo chamou a atenção da dona Cleusa. Ela percebeu que a horta, que fica nos fundos da residência, tinha sido remexida. E todos os legumes e verduras haviam sido distribuídos para a vizinhança. Ela achou estranho e decidiu relatar à polícia. A terra da horta estava toda limpinha, sabe? Carpiu tudo. Como se estivesse preparando a terra para plantar de novo. Aí o meu marido ainda subiu no muro, olhou para todo lado, pisou em cima. Não caiu porque disse que tinha tábua. Desde o início, Benedito contou aos policiais que o casal devia dinheiro a agiotas e sofria ameaças. Mas na última ida à residência, investigadores localizaram marcas de sangue no quarto das vítimas. Sem saída, o serralheiro confessou o crime e relatou que os corpos estavam enterrados na horta. Contou que planejou as mortes por ódio e agiu em defesa da neta, que tinha contado ao avô que o padrasto Alexandre havia se insinuado para ela e que a mãe teria sido conivente. Matou o meu filho, matou a própria filha, deixou as meninas sem mãe, sem pai. Eu quero justiça, esse homem não pode sair da cadeia, não, ele é um monstro. Benedito Antônio de Oliveira, de 69 anos, foi preso em flagrante por ocultação de cadáver e também indiciado por duplo homicídio qualificado. Depois do intervalo, no setembro, amarelo, alerta para os sinais do suicídio e como ajudar quem mais precisa a recuperar o sentido da vida. Agora vamos dar um pulo na Serra da Mantiqueira, agora imagens ao vivo de Campos do Jordão. Os termômetros seguem embaixo na cidade, registram 14 graus neste momento. Hora certa para você, agora 7 e 6.